Bom, pessoal, vamos chegando e agora nós vamos falar do ministro da Defesa, Exército de Maduro. Mas antes, comentários pra gente. 26 de agosto de 2023. Vamos lá. Fernando César comentou aqui, ele perguntou, na verdade, né? Pergunta para o diretor da PF se vai fazer o mesmo com os peixes do Lula e do José Dirceu. Hum, eu acho que não. Não, porque nesse caso é outra história, né? Aí já sabe como é que é, não pode, né? Quem tá, né? É difícil você investigar quem manda em você. Bom, vamos lá, gente. Marcado aqui o comentário. Cadê aqui? Marcar o comentário dele no vídeo. O diretor da PF confirma que 17 milhões de reais de Bolsonaro podem ser bloqueados. Marcado. Valeu, meu amigo. Um abraço. Um bom sábado pra você. Olha a matéria, matéria, matéria. Ministro da Defesa de Lula vai se reunir com o Exército de Maduro. É, pra quem não era amigo, pra quem não conhecia, pra quem nem sabia que existia, né? O governo Lula tá muito chegado no Exército lá de... Né? Esses dias nós tivemos... Nesses dias nós tivemos... Observa só, gente. Esses dias nós tivemos uma aproximação com o pessoal da Nicarágua, do Exército. Esses dias nós tivemos uma aproximação com o pessoal da China, né? E agora nós temos uma aproximação com o pessoal. Aqui nessa matéria, não só Venezuela, mas Colômbia também. Isso faz a gente pensar, né? Daqui a pouco nós vamos ter no Brasil o que nesses países tem. Aquelas milícias revolucionárias, né? As partes e outras, assim, nesse estilo. Daqui a pouco a gente vai ter aqui no Brasil a mesma coisa, gente. Acho que as partes da Colômbia, né? Que ajudou até, inclusive, fazia parte ali, ajudava o narcotráfico, né? Na época lá do... O nome dele agora? O nome dele, o Pablo. Enfim, parece que é alguma coisa assim, né? Depois eu vou conferir isso aqui. Mas daqui a pouco a gente vai ter isso aqui no Brasil. A gente já tem o PCC, a gente já tem o Comando Vermelho, né? Não são muito no estilo, mas estão se encaminhando, estão se encaminhando, estão crescendo aí. Mas eu acho que logo, logo a gente pode começar a ter esse tipo de... Porque a gente está se envolvendo com países que têm esse histórico. E a gente está se envolvendo... Ah, por exemplo, você pega o exército da Venezuela. Gente, é estranho. O governo Lula fala tanto. Bolsonaro é um miliciano. Mas você sabia que o exército da Venezuela é formado por milícia e mercenários? Não, não sabia? Pois é. E é justamente com esse exército que nosso ministro da Defesa vai se reunir. Pessoas com alto comando desse exército. Agora, Bolsonaro é um miliciano. Mas eu vou me envolver com um país que o exército dele é composto por... Bom, para quem tinha uma... Não queria abrir mão, né? Uma ministra envolvida com cinco milícias. Bom, é que nesse governo pode tudo. Se fosse Bolsonaro se aproximando de Maduro, A gente ia ter... E a tarjeta, né? Escrito... Bolsonaro se aproxima de ditadura. Se Bolsonaro se aproxima de governo opressor. Bolsonaro... Aí, direitos humanos, né? Bolsonaro se aproxima de governo que... Que equilíbrio... Aquela coisa toda. Mas como? É Lula? Aí não. É a democracia... A Globo! A Globo é fenomenal. A Globo chegou a chamar o Maduro de ditador... Moderno. Olha... Que show, hein? A Globo sempre inovando, né? O que os caras não fazem quando a torneirinha está aberta para ele? Cara, é incrível isso. A mudança de posicionamento, a falta de caráter, de respeito com o telespectador. Ditador moderno. Mas ainda é um ditador. E aí o nosso ministro da defesa, ele vai justamente bater um papinho com essa galera. A coisa não anda boa aqui no Brasil para ele, né? Ele... A PF já deu várias pedala robinho nele. O homem está sem muita moral. Corre para lamentar nos pés de Dino. E agora empurraram ele lá para... Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição, você já sabe, tem chave fix. Gosta do nosso canal? Gosta do nosso trabalho? Seja um patrocinador, seja um colaborador do canal. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. E é que o seu comentário ganha voz. E no final da descrição, você já sabe, link das nossas redes sociais. Twitter, Trends e Instagram. O ministro da Defesa de Lula, José Múcio, na próxima semana, terá um encontro com homens do alto escalão das Forças Armadas da Venezuela, braço forte do regime do ditador Nicolás Maduro. Múcio visitará a capital do país, Caracas, em missão que também tem como destino a Colômbia. O despacho de afastamento do país, homologado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, nesta quinta-feira, 24, diz que o ministro se reunirá com autoridades homólogas e representantes diplomáticos das embaixadas no Brasil, naqueles países. José Múcio terá o encontro com os ministros da Defesa, Ivan Velasque Gomes, da Colômbia, e Vladimir Padrinho Lopes, da Venezuela. Aí a matéria. Pleno News. Aí. A matéria. Quer dizer, você vê, olha com quem a gente vai se reunir, né? Esse Brasil, gente, só tá andando de ladeira abaixo. Lula tá falando agora em financiar países da África. Como é que o país tá tão quebrado, gente? E tem dinheiro pra financiar lá fora, né? Essas contas de Lula, não sei por que não batem. O país tá quebrado, mas os caras esbanjam à vontade. O país tá quebrado, mas quer financiar Argentina e Venezuela. O país tá quebrado, mas quer financiar a África, os países da África, né? Lula ganha um relógio em 2005, nós estamos em 2023, e ele disse que o relógio, da data que ganhou, passou 25 anos perdido, então acho que tá, sei lá, essa conta dele parece que bate, né? Se foi igual a essa conta que ele fez de um relógio, dá pra entender, né? Ó, vamos pros comentários que é melhor, gente. Eita Brasil, atrapalhado esse nosso, viu? Grande Chicão Francisco faz um tempão, hein, Chicão? A democracia é relativa, tudo para eles é relativo, pois é. Meu Deus, estamos lascados, e olha o L de lascados, hein? Comentou no vídeo, bomba, segurança de Lula participava de grupo no WhatsApp que supostamente planejava golpe. Marcado. Fui, gente. Um abraço, fiquem com Deus.